A história da civilização é a história da busca pela verdade. Filosófica, religiosa, científica e antropológica. Quando decidimos investigar o que havia por trás da cortina de fumaça que assola o nosso país, já esperávamos encontrar interesses financeiros e políticos. Mas não imaginávamos que o problema era tão sério. O filme que você está prestes a assistir enfrenta temas complexos, dolorosos e polêmicos. Não é de hoje que essa pauta é importante para o Brasil. E os seus contornos se deram nos mais variados períodos, governos e ideologias da nossa história. Para enfrentar essa missão, foi necessário entrevistar mais de 30 personalidades com experiência no assunto. Foram ministros de diferentes governos, professores, cientistas, investigadores, lideranças de ONGs, lideranças indígenas e empresários consultados para desenvolver uma visão profunda sobre o assunto. Este processo foi indispensável para fazer um trabalho sério na abordagem da maior bandeira política do século XXI. Nossa única motivação é entregar para todos os nossos espectadores uma visão clara do que está acontecendo e do tamanho do problema. A cada dia que passa, o Brasil vê com mais urgência a necessidade de um veículo independente e apartidário, capaz de afastar a cortina de desinformação que assola tanto a todos nós. Mas essa não é uma missão possível de cumprir sozinho. O caminho que temos para alcançar o nosso objetivo é o mesmo que desenhamos em 2016. Não depender nem do governo, nem de grandes empresários, para poder pesquisar e divulgar informações de qualidade de maneira transparente. O financiamento da Brasil Paralelo vem das assinaturas dos nossos membros. É isso que garante a nossa independência, que garantiu o lançamento desse filme. A cultura criada pelos veículos de comunicação brasileiros não foi construída da noite para o dia. Foram décadas divulgando uma visão de mundo que segue presente até os dias de hoje em nossa sociedade. Por isso, reforçamos a necessidade de você fazer a sua parte nesse processo. Já são mais de cinco anos crescendo e produzindo cada vez mais conteúdo, graças ao apoio dos nossos membros assinantes. E hoje, é você quem decide se o nosso conteúdo continuará crescendo e será espalhado por todo o Brasil. É você que decide se faremos novos filmes, novos programas e novas formações. Convidamos você para apoiar o nosso trabalho e mudar a cultura do nosso país. E dessa vez, temos um convite inédito para você. Ao se tornar um membro da Brasil Paralelo, você recebe um filme exclusivo para assinantes. O filme A Esperança Se Chama Liberdade traz a história não contada da vida indígena no Brasil. Um filme produzido exclusivamente com depoimentos do povo indígena, sem nenhuma interferência de outras entiniês. É uma visão completamente diferente do que estamos acostumados a aprender e assistir na televisão. É uma prova de que a situação vivida pelo indígena no Brasil é amplamente abafada e escondida. Além do filme, você também recebe a versão completa e com cenas inéditas da produção Cortina de Fumaça, junto com todas as entrevistas exclusivas. Você também vai receber mensalmente e-books, aulas e lives diretamente em seu aplicativo e plataforma de membros, podendo assistir quando e onde quiser as nossas produções. E tudo isso por apenas R$ 10,00 mensais. Mas atenção! Esses benefícios são válidos por tempo limitado. Se você acredita na importância do nosso conteúdo, pause agora esse vídeo, clique no link que se encontra aqui embaixo e faça agora a sua assinatura. A independência e expansão do nosso conteúdo dependem de você. O investimento para assinar o Plano Membro Patriota é de apenas R$ 10,00 mensais. Essa pequena contribuição está impactando a vida de milhões de pessoas. Não adianta mais esperarmos que a solução venha de terceiros. Precisamos que cada um faça a sua parte. Nós contamos com você. Um bom filme e até breve. A cabeça está aí. Eles foram escutando os gemidos do bebê. Chama a ambulância. Chama a ambulância aí. Chama a ambulância. Já avisa o hospital. Quando eles foram tirando, eles perceberam a movimentação e que a criança estava viva. Vamos levar. Vamos levar logo. Vamos levar. Vamos levar. Vamos embora. Já vai lá, Henrique. Vai lá, Henrique. Então, algumas etnias no Brasil têm dentro da sua cultura o que a gente chama de prática nociva cultural, que é a prática do infanticídio. Crianças que nascem com deficiência, filhos de mãe solteira, às vezes gêmeos classificam um ser do bem, o outro amaldiçoado. E muitas vezes essas crianças, elas são rejeitadas. A gente tem casos de crianças enterradas vivas com um ano, dois anos, algumas destinadas à morte com cinco anos. O que acontece? Essas crianças também são sacrificadas. Então, a palavra não é infanticídio, é assassinato de crianças. A gente trata isso como uma prática nociva cultural. E praticamente todas as culturas existem isso. Por exemplo, a nossa cultura é brasileira, a cultura é urbana. A gente tem várias práticas nocivas culturais. A corrupção faz parte da nossa cultura. É uma prática nociva. Isso nos prejudica e muito. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles nem sabem exatamente como vão cuidar dessas crianças, como vão alimentar essas crianças, como é que o recurso de uma cadeira de rodas vai chegar até eles, né? Essa questão do infanticídio nós não podemos ver como uma crueldade dos povos. Os índios acreditam, por exemplo, que uma criança com deficiência, ela não vai conseguir acompanhar a comunidade na hora da caça. E a dinâmica das aldeias, as mulheres vão para a roça, os homens vão para a caça, a aldeia fica sozinha. Essa criança com deficiência não consegue acompanhar o pai. Chega com 12 anos, por exemplo, ele não consegue levar uma criança para a caça. Deixa a criança sozinha na maloca. Essa criança vai sentir fome. Ou essa criança pode ser comida por uma fera. Pode entrar uma onça na aldeia, ela está sozinha. O dilema de sobrevivência que faz alguns índios matarem seus filhos não é uma exclusividade desses povos. Muitas vezes, nossa civilização também encara a sobrevivência humana com olhos pouco caridosos. Como se ela pudesse ser reduzida a um cálculo matemático. Apenas três anos após o fim da Segunda Guerra, o ambientalista William Vogt publicou um livro de um livro de um livro. O livro era um manifesto contra os países pobres, com populações que se multiplicam rapidamente. O autor atacou até a medicina por tentar manter o maior número de pessoas vivas e louvou a prática do infanticídio na Grécia Antiga. O periódico Science publicou um artigo chamado A Tragédia dos Comuns. O biólogo Garrett Harding argumentava que o colapso ambiental era inevitável, haja vista a proliferação desenfreada de humanos. Alguns anos depois, o livro Os Limites do Crescimento foi publicado, defendendo que o planeta estava à beira do colapso ecológico. O Limites do Crescimento foi um relatório encomendado pelo Clube de Roma, especialistas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que tinham feito um estudo, e esse estudo disse que o mundo precisaria mudar, que senão ia começar a faltar as coisas. O mundo seria insustentável mantendo aquele consumo da época, mantendo os comportamentos das pessoas naquela época. A nossa opção não é entre esse tipo de sociedade, a sociedade presente, e a sociedade estabelecida, é entre a sociedade estabelecida e o caos. A overpopulação, tão longa prevista, já está perdida por nós. Está ficando pior semana por semana. Nós temos que ter a equipe de morte e a morte em balance. E há apenas duas maneiras de fazer isso. Uma é levar a morte de morte, a outra é levar a morte de morte. Nas ficções científicas, o mundo passou a aparecer como um lugar superpovoado, repleto de crimes e disputas por recursos escassos. Escute-me, Hatcher. Você tem que dizer que o silêncio é pessoas! Muitos cientistas famosos, como Richard Dawkins, ainda hoje advogam abertamente o aborto de bebês com síndrome de Down. Se você aceita a aborto de tudo, então aborto porque você foi diagnóstico de uma amniocentesis de um filho de Down é, provavelmente, não é uma razão pior para abortar do que abortar apenas porque você se sentiu. Tudo isso são consequências das ideias do reverendo Thomas Malthus, que em 1789 escreveu o seu ensaio sobre o princípio do povoamento. Malthus anunciou que o crescimento populacional logo ultrapassaria a capacidade de produção de alimentos. O que começou com uma preocupação razoável relativa ao uso de recursos, acabou se transformando na ideia de que a humanidade era como um vírus se espalhando pelo planeta. O homem é o problema da natureza. É o que eu chamo de obsessão pela desantropização. A obsessão em perseguir a presença do homem na natureza. É quase como se dissesse, se a gente tirar o homem da natureza, a gente resolver o problema do meio ambiente. Você combate o homem, portanto, você está promovendo o desenvolvimento ambiental. É o que é o tempo que é para nós. Em 40 anos, 32 bilhões de pessoas lutam para sobreviver. E ainda nós continuamos atacando o nosso próprio ambiente. A projeção da imagem do homem como um parasita destrutivo da natureza. Com um futuro sombrio, em um planeta superpovoado, sem comida suficiente. Mas o pesadelo que a ficção científica anunciou nunca se tornou realidade. Em grande parte, graças aos esforços do homem. O Alisson Polinelli é conhecido no Brasil inteiro, no mundo tropical inteiro, como o pai da moderna agricultura sustentável do Brasil. Que hoje está sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E ele é merecedor mesmo desse prêmio. Por quê? Porque nada disso teria acontecido se não fosse ele. Então ele é o pai desse processo todo. Por quê? Porque a alimentação gerada no Brasil hoje é para mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteirinho. Nós alimentamos hoje mais de 12% da população do planeta. Quando? Antes do trabalho dele, nós importávamos comida. Então o Brasil é um país que garante alimentação e, portanto, garante paz. Nada mais digno do que dar o Alisson Polinelli no Nobel da Paz, porque ele resolveu com seus amigos, seus assessores, seus auxiliares, com equipe técnica de primeira qualidade e produtores brasileiros determinados, a aumenta a produção agrícola brasileira transformou o Brasil de importador e exportador de alimentos. Revolução verde. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, no oeste, chamada Bambuí. Eu acompanhava muito meu pai na sua tarefa de engenheiro agrônomo para levar aos produtores uma mensagem tentando melhorar o seu sistema produtivo, que era muito arcaico, incipiente. Não conseguiam tirar renda suficiente para a sua própria alimentação. E ele esforçava, tentando mostrar que existiam soluções. E eu ouvia de outro lado também, e isso me gravou muito, a angústia do produtor. Saber que ele poderia melhorar, mas não tinha condição para melhorar. Isso marcou muito a minha alma, o meu sentimento. Que quando eu tinha 16 anos, eu falei para o meu pai que eu queria estudar agronomia. Até os anos 80, o Brasil era importador de comida. A gente não era autossuficiente em carne, a gente precisava importar arroz, precisava importar feijão, precisava importar tudo. O Brasil não tinha terra fértil, as que tinham já estavam ocupadas. E nós estávamos com um drama muito grande. Um terço do que nós consumimos era importado, o Brasil não conseguia produzir. A família média brasileira gastava metade de toda a sua renda familiar. Não é de salário, não. Só para alimentar. Quem gasta metade da sua renda familiar em alimentação, não vai sobrar dinheiro. Para vestuário, para residência, saúde, educação, segurança, etc, etc. Olha, era uma época triste. E o que aconteceu foi que em determinado momento o governo decidiu que era uma prioridade do país se tornar autossuficiente na produção de alimentos. É uma coisa de soberania mesmo, de segurança alimentar. É eleito o presidente, o general Ernesto Geisel. Ficou sabendo dos trabalhos de Minas, mandou buscar tudo o que tinha e fez uma visita caladinha. E encantou com o que viu lá. Me chamou para conversar e acabei saindo ministro. Nós tínhamos que abrir uma oportunidade à agricultura brasileira. E aí começaram os problemas. Onde é que tem tecnologia tropical no mundo? Vamos lá buscar. Ele era o ministro da agricultura da época. E ele só conseguiu fazer isso porque ele teve autonomia total. Não é uma coisa barata você mandar 3 mil pesquisadores para os quatro cantos do planeta e depois trazer esse pessoal de volta e investir na continuidade das pesquisas. Então, se tem um responsável por essa transformação do Brasil, esse cara é o Alisson Paulinelli. Vocês vão lá conhecer a pesquisa no mais alto grau que ela tiver. Não se esqueçam, a ciência é lá. Tecnologia e inovação é no bioma cerrado brasileiro. Cerrado, naquele então dos anos 70, os agricultores tradicionais, paulistas, paranaenses, e cerrado, Deus me livre, cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém queria cerrado, terra infértil, seca, que tinha pouca humildade, matéria orgânica muito baixa, pouca argila, ninguém queria saber de cerrado. Mas a ciência brasileira é essa que é uma coisa importante. A tecnologia brasileira desenvolveu mecânicos e instrumentos que dominaram, domaram o cerrado, transformando aquela agricultura degradada, áreas degradadas, perdidas, mata pobre, em área produtiva. Foi assim que nós montamos um sistema para recompor a agricultura, tornar o Brasil autossuficiente e depois, acima do que nós esperamos, nós conseguimos fazer uma agricultura tropical altamente sustentável e competitiva. E nesses últimos 40 anos nós viramos a chave. A agricultura e a pecuária do Brasil hoje são muito diferentes do que eram há pouco tempo atrás. Tanto é que nesse período, exatamente nesse período, o Brasil deixou de ser um país importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores mundial de comida. Como é que foi possível fazer isso? E nós fizemos o inverso do que fez o mundo até aquela data. O mundo até aquela data usava as terras férteis. Aqui nós fizemos o inverso. Nós pegamos o cerrado, que era a terra mais degradada que existia no mundo. Pegamos esse cerrado, recuperamos a sua fertilidade, recompusemos todos os elementos químicos, físicos, biológicos, para que ele se transformasse outra vez numa área produtiva que deve ter sido aí há não sei quantos milhões de anos atrás. Em 2020, a Organização Mundial do Comércio reconheceu o Brasil como o maior exportador agropecuário líquido do mundo. As exportações agrícolas brasileiras cresceram de 5 a 10 bilhões de dólares por ano, atingindo 100 bilhões de dólares. É quase um bilhão de pessoas consumindo os produtos de nosso país em todo o mundo. O Brasil já é o terceiro maior produtor do globo e um gigante do setor. E parece ter tudo para ficar ainda maior. O Brasil já é o terceiro. E estudiou. Intellects, vastos e friosos e desensimpatórios, regardaram a nossa planeta com envelheiros olhos. E, lentamente e certamente, derramaram seus planos contra nós. Um grupo de voluntários em frágeis barcos infláveis entrou na rota de uma embarcação russa que caçava baleias. Eles queriam impedir que o baleeiro disparasse, colocando-se de propósito na mira dos arpões. Mas os russos dispararam e continuaram a caça sem maiores problemas. Os ativistas podem ter fracassado em proteger as baleias, mas obtiveram uma vitória mais importante. As imagens dramáticas filmadas por eles ganharam o mundo, fazendo a fama daquela que seria a ONG ambiental mais conhecida do mundo, o Greenpeace. Eu fiquei com o Greenpeace há 15 anos. Eu vi a organização que eu tinha ajudado a criar se tornou uma força negativa. E hoje, é ainda mais pior. Eles se tornaram em um meio de uma raquete para uma organização de uma organização de uma organização e espalhada de ciência do mundo. Bom, nós fomos sucesso, então as pessoas nos enviamos dinheiro. Muito bem, nós nos enviamos pessoas para trabalhar para nós. Agora, você pode fazer uma vida em um movimento ambiental, onde antes era apenas todos os voluntários. Então, nós tínhamos um papel para se reunir. Então, o financiamento foi mais importante. E antes de você saber, eu me encontrei um de seis direitos internacionais, o único único com qualquer formato de ciência de ciência. Mas a maioria dos outros pessoas em Greenpeace eram politicamente, social ativistas, e só olhando para uma carreira. Agora, você pode ter uma com um bom salário no movimento ambiental. Agora, nós estamos no meio-1980s. E Greenpeace foi basicamente hijackado pela política do lado daquele momento porque nós tínhamos fama e dinheiro. E eu estava meio que meio do lado na organização, acredito em ciência. E, de repente, eles começaram a inventar campagnes que não tinham sentido para mim. E, também, eles começaram a referir a humanos como os inimigos da Terra. Pouca gente sabe que o petróleo, principalmente o querosene, um derivado do petróleo, ele foi responsável por salvar baleias e pinguins. E, de repente, quando se inventou um líquido sintético, o querosene, que não exigia biomassa para ser feito, isso deu um alívio tremendo para as espécies. O que a gente precisa é de menos gente preocupada com dogmas, com discursos, e mais gente preocupada com resultados. Quando ocorreu a restrição à caça de baleias, em 1982, foi apenas um carimbo oficial em uma situação que já vinha ocorrendo naturalmente. A história do Greenpeace reflete perfeitamente a maneira como os problemas ambientais são apresentados para o público. do Greenpeace do Greenpeace que já vinha ocorrendo e certos. Hoje, isso se tornou bastante acessível de mentir. As ONGs são entidades que trabalham no Brasil sem quase nenhuma fiscalização. Com uma liberdade de ação que nenhum órgão oficial brasileiro tem. anunciei que estaria colhendo assinaturas para a instalação de uma CPI que investigará as atividades das ONGs desse país. O governo Lula corta verbas para a pesquisa espacial, mas destinou 7 milhões e meio para a Sociedade Amigos de Plutão. É o nome da ONG. Sociedade Amigos de Plutão. Defendei a questão já decidida pela União Astronômica Internacional sobre a nomenclatura dos planetas. 7 milhões e meio para se discutir a nomenclatura dos planetas, senhor presidente. E a CPI trabalhou durante dois anos com muita dificuldade porque era uma caixa preta, ninguém conseguia informação, ninguém conseguia convocar alguém para depor porque havia uma blindagem total. Nós temos vários requerimentos, nós temos pedido de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, de denúncia de corrupção envolvendo as ONGs e esta matéria de hoje parece que caiu como a luva. Mostra exatamente que não se pode de maneira nenhuma encerrar esta CPI como querem alguns. Depois de ser prorrogada quatro vezes, a CPI das ONGs foi encerrada sem a votação do relatório final. Não encontramos na CPI algo de muito grave. No que encontramos já eram instituições que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelo Tribunal de Contas. Então elas já são alvos dessa investigação. Esse é um relatório governista que não foi feito para revelar coisa alguma, mas sim para esconder. Então não há nem sentido encaminhar esse tipo de relatório. No Brasil todo mundo é investigado e presta contas. Todo mundo. As empresas são fiscalizadas pela Receita Federal. Se houver denúncia pode quebrar o sigilo das empresas. As pessoas físicas são investigadas. Mas o Supremo resolveu proteger as organizações não governamentais. E o que eu pergunto é o seguinte. Por que as ONGs entraram no Supremo para impedir que a CPI tivesse acesso à origem dos seus recursos? O que elas tinham a esconder exatamente? Eu gosto de ONG. Eu sou fundador de ONG. Eu não tenho nenhum problema. E eu acho que em política ambiental, ou para falar a verdade, em política em geral no mundo de hoje, você precisa da sociedade civil organizada ajudar a governar. Ah, mas no meio disso tem ONG que é picareta, que é pilantra. Deve ter. Tem médico, picareta, tem agrônomo, tem agricultor, tem policial, entendeu? Tem juízo. Então não é um problema que tem algumas ONGs. Ela quer transformar o meio ambiente em uma fonte de arrecadação de fundos. É uma ONG que tem um escritório na Europa, uma sede, abre um escritório em São Paulo. Não tem um biólogo, um botânico, um pesquisador, mas vive vendendo ao mundo uma ameaça sobre a Amazônia para como se fosse cobrar proteção, entendeu? Você me dá um dinheiro que eu ajudo a denunciar as ameaças sobre a Amazônia. Isso tem muito, entendeu? Eu vi isso no Código Florestal. Gente que não sabia do que estava falando, que não conhecia nem a Amazônia. Se mostrar a Amazônia no mapa, ele não sabe nem onde fica. Então a ONG, ela é um mecanismo legal por meio do qual o parlamentar pode se apropriar de dinheiro público. A ONG é um braço de um sistema, do sistema que ele já existe, e criou-se então, ou seja, chamar de terceiro setor, nem usa mais isso, simplesmente para transferência de recurso público. Então, às vezes, o presidente diz assim, ah, mas as ONGs são financiadas por organismos estrangeiros, né? Isso é ler do engano. As ONGs são financiadas com dinheiro público. Os organismos estrangeiros, eles colocam dinheiro para mobilizar os agentes políticos que vão carrear dinheiro do orçamento para dentro das ONGs. A desonestidade intelectual de boa parte desses grupos, e não vou dizer todos, mas uma boa parte desses grupos, é explícita. Utiliza-se dados errados, estudos que não existem, fontes que não são científicas, para descredenciar um país como o Brasil e outros países aí. Mas o Brasil é a bola da vez. O Senado Federal já abriu duas CPIs para investigar repasses para essas organizações. Uma, em 2001, analisou a má aplicação de recursos em grupos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A outra, cinco anos depois, mostrou que entre 2000 e 2006, apenas o Ministério do Desenvolvimento Agrário já havia destinado um bilhão de reais a essas organizações. Em 2004, a revista Veja mostrou o caso Ágora. Uma ONG desviou 900 mil reais dos cofres públicos graças à falta de controle. O dinheiro chegou a ser usado em campanhas eleitorais. O PCdoB indicava fornecedores e obtinha notas fiscais frias para justificar despesas. Em 2017, o Ministério Público do Estado do Amazonas identificou irregularidades em 41 instituições. Além de se constatar em desvio de recursos e corrupção, comprovou-se que algumas delas foram abertas apenas para receber verbas. A promotoria pediu a extinção de ONGs como o Instituto Novos Caminhos, que entre 2014 e 2016 recebeu do governo estadual 549 milhões de reais, dos quais 40 milhões foram sem contrato. Alguns grupos, quando auditados, não prestavam contas há 16 anos. Um grupo de fundos de investimento internacionais, com mais de três vezes o PIB do Brasil, apresentou uma carta pública ao governo reclamando do desmatamento. Por nós não fazermos aqui direito a lição de casa, por exemplo, principalmente no controle do desmatamento ilegal da Amazônia, nós damos brecha para os nossos adversários. Então eles nos atacam, porque existe um problema real que não deveria estar acontecendo, e eles se aproveitam disso para enfrentar a concorrência. Ou seja, eles procuram depreciar o nosso produto por uma causa correta, que é a preservação da Amazônia. O grupo, composto por 34 instituições financeiras, é encabeçado por uma empresa da Noruega e exige um posicionamento do governo brasileiro para continuar investindo no país. O pesquisador Claudemiro Soares Ferreira entrou com uma ação popular para investigar o fundo Amazônia por diversas irregularidades. O fundo Amazônia não tem nenhum vínculo com preservação ambiental. Não tem nenhum vínculo com diminuição de emissão de gases de estufa. É um fundo que foi criado por decreto. Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, ao confrontar com os demais fundos de meio ambiente que existem no Brasil, nas três esferas de governo, eu constatei que só o fundo Amazônia foi criado por decreto. Então, a versão oficial é que seria o dinheiro doado pelo governo da Noruega para que o governo brasileiro preservasse o meio ambiente, especificamente na região da Amazônia Legal. Só que tem estudos da Noruega, publicado pelo governo da Noruega, dizendo que nós somos um país corrupto, que as nossas instituições são corruptas. O próprio governo da Noruega citando, inclusive, o Judiciário. Citando que os gestores públicos do Brasil utilizam os fundos para interesses privados. Então, como um país que sabe ou que acha que um país é tão esculhambado manda um bilhão de dólares para esse país? Então, o que a Noruega quer, e isso a gente tem dados para mostrar, e isso não é teoria da conspiração, como diz, nós temos dados, nós temos CNPJs de empresas norueguesas para poder mostrar o que eles querem se apropriar do recurso que existe ali, entre outras coisas. Então, o fundo Amazônia não cai de paraquedas, não é uma doação que num dado momento, devido ao aquecimento global, a gente coloca. Não, existe um projeto político, uma parceria, um alinhamento estratégico. As próprias ONGs que recebem o recurso Fundo Amazônia para supostamente combater o desmatamento, elas mesmas estão sempre emitindo relatórios de que o desmatamento aumentou. porque os dados mostram isso, eu não consigo relacionar, eu não consigo fazer uma pesquisa e mostrar, olha aqui, havia um desmatamento X, recebeu o recurso Fundo Amazônia, o recurso, o desmatamento agora é X menos 1%. Agora, no que se refere a esses bilhões de reais que estão no BNDES e que vão para esses projetos, não há nenhum regramento, é simplesmente a decisão de algum técnico lá dentro. Então, ou seja, uma ONG, ela consegue receber 50 milhões de reais para desenvolver um projeto em um município, mas a prefeitura de nenhum município, nem do município de Belém, por exemplo, do município de Manaus, que é tão grande, ele não consegue pegar um centavo do fundo. Então, o Sales falou ainda nessa semana, dizendo que precisa de 1 bilhão para preservar a Amazônia. Só que a gente acabou de entrar hoje e existe quase 2 bilhões lá do Fundo Amazônia parado. Por que que não usa esse dinheiro? Porque o Brasil não tem soberania sobre o Fundo Amazônia. Isso é a maior vergonha da história do Brasil, onde o Estado estrangeiro criou uma conta privada dentro de um banco de fomento e o Estado não pode botar a mão. Isso é uma violação à soberania nacional. Então, esse fundo serve para qualquer coisa, menos a preservação ambiental. Apesar de levar o assunto ao conhecimento de políticos e promotores, o caso não foi adiante. 10 reais mensais. Uma pequena contribuição que impacta a vida de milhões de brasileiros. Torne-se um membro patriota. Quanto vale a Amazônia? E será que a investida de estrangeiros estaria colocando em risco a soberania nacional? O relatório levanta suspeitas sobre a atuação em áreas públicas da Amazônia de uma organização não governamental. E tenta entender por que o diretor dessa ONG, um milionário sueco, comprou tantas terras na região. As terras nos municípios de Manicoré e Itacoatiara somam 160 mil hectares. Área maior que a cidade de São Paulo. É que os negócios de Johan Elias no Brasil seriam feitos por meio de um fundo de investimentos que comprou terras da madeireira Getal. O que dificulta a investigação da ABIN é que a legislação de lá não permite a divulgação dos nomes dos sócios das empresas. Por que o senhor se interessou pela questão da floresta amazônica? Sou uma pessoa que adora árvores e que sempre se preocupou com desmatamento. Johan é um dos fundadores da ONG Cool Earth, que atua na Amazônia e também é investigada pela ABIN. Pela internet, a Cool Earth pede doações para preservar a floresta amazônica. Em seu material de divulgação, a ONG mostra um homem que estaria sendo beneficiado pelo projeto. Ele fica surpreso ao ver a foto sendo usada pela ONG. É o senhor mesmo? É. Foi eu mesmo. O senhor já recebeu algum benefício dessa organização? Não. O pessoal do SREC, que você fala, não. Nunca recebi nada. É. 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 B networks de vocês. obecamente, parecia unusual na様, um espaço maior do que uma unchofagia foi destruído cerca de 20 segundos. hinaus a� Gardista. Br awake, no tempo está pegando. Tão desaparecido pela Podenturemos para a pele e se apoyarmos a AMAZON, diferentes comunidades de origem e indígena. Podemos protecione a floresta e a sua agrifher. E juntos podemos limpar os apaurados. Will you help us? Environmentalism has become completely about politics and almost zero about science. I mean, it was over 30 years ago I traveled to the Amazon to look at what was happening there and realized we are being shown all these fires that take up the whole TV screen like as if the whole Amazon is burning down. And they're doing it the same today as they did 30 years ago. It's no different. And still the Amazon is more than 90% native forest. They call it a human desert because there are so few people living there. That is one of the reasons it's easy to fool all the urban people and people in other countries because there's hardly anybody there to see what's happening. countries like Germany, France, Germany, Norway, Denmark, Italy, and the United States sent an open letter to the Brazilian government in protest against the destruction. groups varejists, activists, and even the European Union have been defending the retiration of the Brazilian items from the brateleiras in response to the environmental policy of the Brazilian government. gigantes do varejo na Europa ameaçam boicotar produtos do Brasil por risco de desmatamento na Amazônia. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia. Macron postou uma foto com a frase a nossa casa está em chamas, em referência aos incêndios na floresta. Macron convocou membros do G7 para discutir o que chamou de crise internacional durante a cúpula no próximo fim de semana no balneário de Biarritz. A imagem é de um fotógrafo que morreu em 2003. O que tem o senhor presidente da França para vir dizer que o Brasil precisa de cuidado da Amazônia, etc, 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 se ele depende todo ano de 500 mil toneladas de soja produzido no cerrado brasileiro? Será que ele não sabe disso? E a União Europeia ameaçou não ratificar o acordo de livre comércio assinado com o Mercosul. Hoje, uma boa parte do comércio internacional, 40% do mais elemento do mundo hoje, se dá em acordos bilaterais. Nós, por exemplo, estamos plenteando aquele acordo do Mercosul com a União Europeia já há três anos, e está patinando por causa de temas como esse que inibem o nosso avanço. E a ideia de financiar os grupos ambientais era que eles se agitassem localmente por uma mudança na política, fazendo se parecer como um projeto de raio. e isso é um projeto de raio. E isso é um projeto de raio. que não vai ter as pessoas. Então, se você tem um NGO em Brasil, eu estou fazendo um projeto de raio, o Brasil People's Climate Fund, e eles de repente dizem, oh, nós não queremos mais ter navios aqui no harbor. E aí eles se tornam e fazem muitas parades e pessoas com banners dizendo, não mais navios. Bem, parece que isso vem dos pessoas. Ou as pessoas dizem, nós queremos que todo mundo drive um carro eléctrico. Parece que vem dos pessoas, mas vem de essas grandes fundações. A WWF, só um exemplo, aqui no Brasil, em 2019, ela teve uma verba de 63 milhões de reais, com cento e poucos funcionários. E quase todo esse dinheiro é gastado com a própria burocracia dela. As grandes ONGs internacionais já são indistinguíveis de grandes conglomerados empresariais. Essas ONGs são responsáveis por criar parques nacionais e unidades de conservação. Hoje, são mais de 100 mil áreas protegidas no mundo. Cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados, superfície equivalente à do continente africano, estão sob tutela dessas organizações. O Brasil se tornou um dos grandes criadores de unidades de conservação, principalmente a partir do projeto ARPA, proposto pela WWF. O objetivo do programa é promover a conservação de 60 milhões de hectares, ou 15% do território da Amazônia brasileira. Isso é quase duas vezes o tamanho da Itália. Em um documento da ONU de 2020, estabeleceu-se a meta de que pelo menos 30% da superfície do planeta seja transformada em área protegida até 2030. No Brasil, 30% do território nacional já foi convertido em áreas de conservação. Estas são as unidades de conservação que já existem no Brasil hoje. E estas são as áreas da floresta amazônica que o projeto ARPA quer transformar em unidades de conservação até 2030. São 32 milhões de hectares protegidos e apoiados pela ARPA. O efeito prático é que o Brasil já não pode decidir sobre o que acontece em uma área do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. O cara tem uma fazenda e um quinto da fazenda ele não pode usar. Tem que manter ali preservado. Por quê? Porque hoje a gente tem o código florestal que obriga toda fazenda, todo sítio, a ter uma reserva de mata nativa. Isso varia de acordo com a região. Aqui no sudeste, o cara tem que manter 20%. Ali no centro-oeste, 50%. Lá na região da Amazônia, 80% ele precisa manter. O que isso significa levando essa realidade para o mundo urbano? Você tem uma casa de cinco quartos, só que você só pode usar quatro. Um dos quartos, você tem que manter ele ali arrumado, limpo, só que você não pode usar, ninguém pode entrar ali. Ele tem que ficar mantido ali originalmente como foi construído. Então, eles criam uma série de narrativas. Aí eles vêm falar que o boi brasileiro é abatido no quintal de casa, que não tem sanidade, que aqui tem muito problema. Aí depois a gente comprova que isso não é verdade. Ah, não, mas vocês usam trabalho escravo, trabalho infantil, coloca índios para trabalhar. Aí a gente prova que não é isso. Ah, mas então vocês estão desmatando a Amazônia, vocês estão fazendo tal cor. Então, assim, cada hora é uma narrativa diferente para desqualificar a carne brasileira. A carne e outros produtos, né? A soja também já tem sido ligada ao desmatamento na Amazônia. Qual a verdade por trás de tudo isso? Debaixo das nossas vistas, a tentativa de se aproveitar das riquezas naturais da Amazônia, para tomar territórios brasileiros, para desviar dinheiro público em nome da causa ambiental, atacando a soberania nacional, a economia e a nossa imagem no exterior. Nenhuma dessas questões foi esclarecida, tampouco noticiada com a importância devida. Mas a preservação dos animais, da vegetação e do meio ambiente não são os únicos argumentos envolvidos nesta complexa trama. Falta outra peça fundamental no tabuleiro da propaganda. O índio Aqui foi cortada uma cena que está presente apenas na versão estendida. Assine por apenas 10 reais mensais e libere agora este conteúdo. O físico Max Planck dizia que a ciência progride de funeral em funeral. Por muito tempo, a antropologia seguiu os passos de Gilberto Freire, defensor da miscigenação como grande marca brasileira. A maior lição que o Brasil estava dando ao mundo e que devia ser seguida, a mistura de raças e de culturas. Freire via no Brasil um exemplo da integração harmoniosa das raças, um modelo de convivência pacífica em um mundo marcado por guerras. As nossas avós remotas, as matriarcas do Brasil, as primeiras famílias do Brasil, foram as famílias mestiças, a mãe índia e o pai português. Nós estamos em frente ao memorial Darcy Ribeiro aqui na Universidade de Brasília. Ele dizia que o Brasil tem muito a que ensinar ao mundo, porque aqui diferentes matrizes étnicas, diferentes grupos étnicos se juntaram para formar uma sociedade unida. O que se percebe a partir de 2003, 2004, é uma divisão, uma segregação etno-racial cada vez maior. Vão querendo usar os índios para dividir o Brasil e não para integrar, como se houvesse um país do Brasil e dos brasileiros e outro país antagônico que seria dos índios, manipulado por interesses que não são os interesses do Brasil. Mas a antropologia de Gilberto Freire foi deixada para trás na Academia Brasileira, dando espaço para um novo pensamento, inaugurado por Florestan Fernandes. Eu não sou só marxista, sou um marxista que acha que a solução para os problemas dos países capitalistas está na revolução. É a luta de classes com base étnica. A antropologia se reorganizou. Deixou de ser um instrumento de conhecimento. Tornou-se um instrumento de poder. E se o jogo político é uma guerra, o objetivo se tornou a conquista de território. No quilombo, negros. Na reserva, índios. E no bolso, dinheiro. O relatório final da CPI da FUNAI, INCRA 2, tem mais de 3 mil páginas. A CPI pediu indiciamento de 96 pessoas. São funcionários da FUNAI, do INCRA, antropólogos, dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e de outras organizações não governamentais. Todos participaram de processos de demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos para reforma agrária. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia. São acusados de cometer crimes para fraudar esses processos. A CPI da FUNAI pediu a quebra de sigilo da ONG Centro de Trabalho Indigenista e de seus antropólogos. A entidade foi acusada de receber financiamento internacional para demarcar terras em favorecimento de entidades estrangeiras, em áreas onde não havia indícios de populações tradicionais. O meu laudo antropológico das terras indígenas do Baixo e Médio do Rio Negro foi desprezado pela FUNAI. Outro antropólogo foi chamado para fazer o laudo e também teve o laudo rejeitado pela FUNAI. E somente uma antropóloga ligada ao Instituto Socioambiental, na época em que o seu marido era presidente da FUNAI e conseguiu implementar uma terra indígena com mais de 1 milhão e 200 mil hectares. Olha, e os episódios são os mais grotescos possíveis. Existem sim laudos equivocados por parte da FUNAI, que identifica a posse tradicional indígena em áreas onde nunca tiveram indígenas. Existe, a CPI identificou que a FUNAI cria comunidades indígenas. Casos concretos em que a FUNAI ressuscitou grupos indígenas já extinto há muitas décadas. Isso é uma coisa que foi levantada pela CPI da FUNAI. O relatório final da CPI da FUNAI do INCRA, que terminou em maio de 2017, tem mais de 3.800 páginas, que, infelizmente, o MPF não deu prosseguimento a nenhuma das investigações, até mesmo porque nada menos do que 16 promotores e procuradores do MPF foram acusados por estarem participando desse processo de manipulação das populações étnicas no Brasil. Centenas de moradores são coagidos a fazer cadastro na FUNAI, como se fossem índios, para engrossar invasões de terra no sul da Bahia. Enquanto o Ministério da Justiça não dá a palavra final, mais de 100 propriedades já foram invadidas por grupos armados liderados por caciques que se dizem índios supinambá. O seu Clementino e a dona Delsa chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. Este agricultor conta que sete integrantes da família dele viraram índios do dia para a noite. Ele preenche um cadastro e manda para a FUNAI. E a FUNAI, Rômulo, a gente foi para a FUNAI, chegou lá Rômulo, o administrador da FUNAI, geral, assina no cadastro e diz que a gente é índio. Seu José conta que os caciques ameaçam quem não se cadastra. Ameaçou a gente que se a gente não se tornasse índio, que tomava a propriedade da gente. Depois que o escândalo dos registros falsos veio à tona, mais de 300 pessoas procuraram voluntariamente a FUNAI para se descadastrar. Procurada, a FUNAI disse que não tutela índios e que não vai comentar a denúncia. Muitas vezes a régua do antropólogo é a ponta do dedo do índio. O antropólogo fala, onde era o seu tecorrá? Onde era a sua casa de reza? Onde era a sua aldeia? E o índio fala, era lá. E o antropólogo escreve, tantos metros, quilômetros, a leste, a oeste, a sul. Nas conclusões do relatório da CPI da FUNAI, foi escrito que, enquanto todos sofrem, o discurso maniqueísta serve de cortina de fumaça para o ilícito e a má fé. É comum que propriedades sejam invadidas por homens que afirmam ser indígenas sem nenhuma comprovação. O produtor rural, que adquire uma propriedade do Estado, o faz porque acredita no Estado. Acredita na validade daquele documento. Aquele documento agora não vale mais? O que acontece quando o Estado age desta forma? Há uma quebra na confiança legítima do cidadão com o Estado. Os índios fazem, neste momento, um ritual de consagração do solo. É uma forma de marcar o território que, segundo eles, pertence à reserva. A área onde ficam as aldeias foi doada através de um decreto de lei há mais de 60 anos. Mas os índios questionam a demarcação dessas terras e dizem que algumas propriedades da região são, na verdade, a área deles. O dono da fazenda ocupada nesta terça-feira pelos índios disse que comprou as terras legalmente e que vai entrar na justiça. Hoje, a antropologia vem se pautando na tese do indigenato, de chegarmos à possibilidade de interpretar que todo o território nacional poderia ser considerado como terra indígena. Já existem reivindicações indígenas, como, por exemplo, da grande nação Guarani, que são indígenas brasileiros, paraguaios, argentinos, mas em especial brasileiros e paraguaios, reivindicando o reconhecimento e a independência da grande nação Guarani. Seriam verdadeiras nações dentro do Brasil. A articulação dos povos indígenas do Brasil enviou uma carta ao presidente Joe Biden solicitando que fosse estabelecido um canal direto de comunicação entre a Casa Branca e a ONG, sem passar pelo governo brasileiro. Nós vivemos diversos governos que liam, que faziam uma leitura dessa luta por terras a partir de invasões como se fossem legítimas. E é aí que entra a contribuição do governo, do Estado brasileiro, na legitimação do caos. Continuaremos tomando fazenda por fazenda, até concluir a autodemarcação do nosso território. O que significa continuaremos retomando? Significa vamos seguir invadindo. E, ao fim e ao cabo, o que acontece, de fato, com a demarcação de terras indígenas, é a estatização da propriedade privada. Se isso vai ter solução e se nós teremos um desfecho justo, está na mão do Supremo Tribunal Federal. Segundo o IBGE, mais de 800 mil índios vivem no Brasil. Isso representa 0,4% da população brasileira. Graças aos peculiares cálculos de entidades como o Instituto Socioambiental e o Conselho Indigenista Missionário, menos de 1% da população brasileira já é dona de 14% do território nacional. Onde há reservas indígenas, o progresso não passa. Sabia que o estado de Roraima, ele é desligado da nossa rede nacional de energia elétrica? E que o estado de Roraima pode ter um apagão? Porque não chega energia elétrica lá. Por quê? Porque para passar as nossas torres de transmissão, tem que passar, num percurso de 800 quilômetros, tem que passar, acho que em torno de 150, numa área indígena. A energia elétrica não chega. Nós estamos deixando crianças morrer na UTI em Roraima, às vezes, com falta de energia elétrica, porque o linhão não chega. Basta você citar essa obra, que é uma obra que é o sonho do estado de Roraima. Os povos muitas vezes querem o desenvolvimento, mas estão aqui, cheios de energia lá dentro, dizendo, não aceite, não aceite. Entendeu? Um dia, Bidam desceu do céu para oferecer presentes para os índios. Ele ofereceu uma espingarda, mas os índios preferiram o arco e a flecha. Ofereceu um boi, mas os índios disseram que o boi fedia e preferiram a caça. Bidam ofereceu muitas outras coisas, até ouro, mas os índios recusaram tudo. E assim, Bidam deu tudo para os brancos. E agora, quando os nativos da tribo Xerente contam essa história para os mais novos, ela é entrecortada pelos lamentos dos ouvintes, que se queixam dos seus antepassados, que não souberam escolher. Essa lenda nos mostra os índios se comportando como pessoas dotadas de ambição e desejo de progresso. Mas não é assim que os índios são representados no Brasil. Hoje, os índios são tutelados por antropólogos e burocratas que ditam o que eles podem ou não fazer. Nenhuma cultura é estática. Isso faz parte da história da humanidade. Como em todas as culturas, ela muda. Então a gente preserva coisas boas, mas a gente pode mudar. Mas no Brasil a gente sentenciou que a cultura dos povos indígenas tinha que ficar. Tinha que ficar parada no tempo e no espaço. Então a gente deixa o nosso índio no mato, o nosso índio sem alguns atendimentos, o nosso índio sem acesso ao desenvolvimento, à tecnologia, à saúde, à educação, porque nós decidimos que temos que preservar a cultura dele. Nós decidimos que tem que ser assim, pelado no mato com uma pena na cabeça. Eles têm as mesmas possibilidades, sonhos, como qualquer outro brasileiro. É possível encontrar um equilíbrio. É possível saber quando o grupo indígena dá demonstrações de que quer conhecer quem está ao redor, quem quer saber quem são os outros. O indígena não deixa de ser índio porque busca melhores condições de vida. Precisa conhecer outras culturas para levar para a nossa aldeia e ter uma coisa melhor. Mas, seja qual for sua visão sobre isso, o índio tem dono. A antropologia. Um dos povos, ali próximo da Venezuela, da fronteira com a Venezuela, as crianças estavam com muito frio. E algumas crianças, inclusive à noite, por causa do frio, estavam tendo problema de pneumonia. Aí um grupo de pessoas que amam os índios descobriu que as crianças nessa aldeia estavam com frio e fez uma campanha de cobertores. E mandaram os cobertores para a área. Os cobertores chegaram. Os servidores do governo, na época, da FUNAI, na época, decidiram que cobertor não é cultura daquele povo. O caminhão foi embora e os cobertores não foram entregues para as crianças porque aquele povo não usa cobertor porque não faz parte da cultura. Peraí, o frio, a pneumonia, o mosquito é cultura? E um cobertor não pode ir para evitar, inclusive para trazer qualidade de vida para as crianças e que essas crianças não morram por pneumonia? A questão de saúde mesmo é precária. Na saúde, na educação, é muito precária na comunidade. É complicado a gente viver dentro da comunidade fazendo tratamento de saúde. Tem aldeias que no passado a FUNAI não deixou eles terem nem panela. E eles queriam panela. Por quê? Porque panela não é cultura deles. E eles tinham que ficar com a panela de barro e às vezes a panela de barro, quando está lá no meio da fogueira cozinhando a comida, ela quebra. Ela se abre. Mas a nossa panela não se abre. Eles descobriram que a nossa panela não se abre. Aí eles queriam panela. Aí os servidores da FUNAI diziam, não, panela não é sua cultura. Mas perder a comida na fogueira é cultura? Para que os índios continuem sendo usados pelos interesses financeiros e políticos, é necessário que se mantenham parados no tempo, sem voz ativa. Prisioneiros daquilo que Thomas Hobbes chamou de Estado de Natureza. Uma vida curta, brutal, em constante perigo de morte violenta. Que não apenas condenam o povo inteiro à miséria e ao perigo, como também permite a perpetuação das chamadas práticas culturais nocivas, costumes e rituais ancestrais, que vão do canibalismo até a prática do infanticídio. Quando nasce uma criança com deficiência física ou mental, eles sacrificam esta criança. A avó olha as mãos, os olhos, o nariz, tudo, olha tudinho. Se tiver algum probleminha aí, já é descartado ou enterrado. O filho de mãe solteira, qual é a lógica? Uma menina de 13 anos que engravida, não está casada ainda, não tem o homem que cuida dela. Quem vai plantar para aquele menino? Quem vai caçar para aquele menino? Então, essa criança acaba sendo um problema. Então, lá no passado, eles eliminavam as crianças meio que por conta dessas compreensões. Mas hoje, eu não posso permitir que uma criança seja enterrada viva porque é filho de mãe solteira. Nós temos no relato antropológico no Brasil, por exemplo, que se uma família tinha três meninas, a partir da quarta, tinha que sacrificar a quarta, porque menina é peso. Tá? Então, é o seguinte, eu não posso permitir que no meu Brasil a gente enterre meninas, tão somente por terem nascido meninas. gêmeos, meus primos que foram mortos, é porque eram gêmeos. Nasceram dois saudáveis, não tinham nenhum problema em saúde, eles foram enterrados vivos. Tem a mãe que até hoje, ela sofre porque matou seu filho, enterrou seu filho vivo, e ficou chorando dentro do buraco, e ela não tinha que fazer nada. Então, hoje em dia, ela fica sentindo, ouvindo o choro de uma criança, eu não ouvi, nossa, é choro do meu filho. Então, ela passa mal por causa disso. Mesmo que levou anos e anos para tentar, né, esquecer isso, ela diz que não consegue esquecer. A mulher indígena sofre na hora de enterrar um bebê, porque mãe, é mãe em qualquer língua, em qualquer raça. Você acha que ela enterra o bebê e ela sai pulando, dançando no meio da aldeia? Ela chora! Essa é uma prática nociva que precisa ser transformada. A gente pode mostrar para esses povos que têm aonde buscar ajuda, né, e como criar essas crianças. Nós trabalhamos na questão da conscientização, e nós temos resultados positivos em relação a isso. Às vezes, esses são povos que não têm energia elétrica. Como é que eu vou tratar essa criança? Então, a gente vem com essa voz para ensinar mesmo, de certa forma, olha, como é que pode ser melhor a vida dessa criança, entende? Algumas dessas etnias que, anteriormente, no passado, praticavam o infanticídio, hoje não praticam mais. As meninas te cunam. Procure as imagens. Como que é o rito de passagem dessa menina? Ela vai para o meio de mulheres mais velhas, às vezes a avó materna, a avó paterna, e as mulheres começam a arrancar o cabelo dela. A sangue, a dor e a sofrimento, nesse rito de passagem. É na primeira menstruação. Não edite essa minha parte. Eu queria fazer um chamamento ao Brasil a amar os indígenas. Eu tenho muito cuidado, inclusive, quando eu coloco sobre práticas culturais nocivas, para não despertar raiva, mas misericórdia, amor, compreensão e vontade do Brasil ajudá-los a superar algumas práticas que nós consideramos práticas culturais nocivas. Índios que muitas vezes declaram abertamente o seu desejo de se juntar à civilização moderna são calados. Se hoje permanecem na mesma cultura, que muitas vezes nos parece cruel, não é porque todos assim desejam. Eu também questiono a noção de isolamento voluntário. Para mim, esse termo voluntário é inadequado, errôneo e, na verdade, estrategicamente mentiroso. Porque leva a crer que eles têm consciência de tudo que a nossa sociedade pode lhes oferecer. E ele voluntariamente decidiu não ter contato com isso. Não, não, obrigado. Eu já estou bem aqui. Obrigado. Nós vivemos hoje uma época muito estranha, onde o índio deixa de ser protagonista para ser vítima. Não que o índio não tenha sido vítima no Brasil, mas ele foi, antes de tudo, protagonista. Nós somos uma civilização de base indígena. É importantíssimo reconhecer o verdadeiro grito de independência, de autonomia, de alguns grupos étnicos, de alguns grupos indígenas, que atualmente, por causa do desenvolvimento econômico, por causa de alguma atividade econômica, tem conseguido se libertar das garras das organizações não governamentais, das garras das ONGs. Você tem o caso aí, por exemplo, nos parecís, que já estão há muito tempo neste processo, a produção de grãos. De modo que você tenha aí uma capacidade, uma potencialidade muito grande nas terras indígenas. Os parecís do Mato Grosso implementaram, nas últimas décadas, ou mais precisamente nos últimos anos, uma agricultura forte e pujante, uma monocultura plantadora de soja, que tem obtido reconhecimento não só da FUNAI, não só dos órgãos do governo brasileiro, mas de toda a sociedade regional, de uma agricultura que é vitoriosa, que é poderosa, e que tenha garantido ao grupo a sua autonomia econômica. Os parecís é um exemplo da pujança da produção agrícola que é possível ser realizada nas terras indígenas. Eu entendo que essa é o maior trunfo para as comunidades indígenas, é eles alcançarem essa maturidade econômica. No passado o povo estava morrendo. Éramos 300, não chegava a 350 pessoas dentro da reserva indígena. A gente já recebeu no passado alguns antropólogos, falaram, o dinheiro vai destruir vocês. Vocês vão acabar. Hoje somos mais de 3 mil. E creio que lá no futuro vai ser mais ainda. Hoje eu falo que eu sou a terceira geração daqui do povo parecís, que mexe com lavoura mecanizada. Tem os mais velhos que iniciaram o processo. Daí tem as pessoas aí da época do meu pai, correram atrás e não desistiram. Hoje, se você for andar dentro dessas aldeias que pertencem a essa lavoura mecanizada, todos eles têm casa boa, têm comida, têm estudo. Quantas vezes não era para perder pessoas nossas, mas o recurso daqui não deixou acontecer. Antes disso, era tudo diferente. Nós perdíamos a gente porque não tinha dinheiro para pagar. Pagar cirurgia, comprar medicamento. Nós não tínhamos recurso para comprar alimentação. Hoje, graças a Deus, com tanta luta, nós estamos chegando lá, estamos vencendo todas as críticas aqui. A gente está com uma geração muito boa, o pessoal muito responsável de pegar, vestir a camisa e querer realmente fazer a diferença, não só nas áreas agrícolas, mas nas áreas de saúde. Tem um empenho muito bom. Na área de educação também, a gente tem professores indígenas hoje que se dedicam 24 horas. Então, assim, não é uma responsabilidade, não é só agricultura, é um povo inteiro. É um povo inteiro que se dedica para isso, para fazer a diferença, entendeu? E é isso que a lavoura traz para a gente. Ela traz uma condição. Uma condição da gente escolher o que a gente quer ser, qual é o caminho para o nosso povo. Hoje, o meu povo trabalha com 19 mil hectares de terra. Geramos aí uma média de 50 milhões por safra. Esse recurso, uma parte dela nós contribuímos para o Estado com impostos, né? Nós pagamos impostos sobre tudo. Então, assim, nós ajudando o desenvolvimento do Estado brasileiro também. A globalização, ela está vindo ao nosso encontro nesse mundo moderno, nesse mundo da tecnologia. Então, o indígena, nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, a ideia é voltar no cerrado, na roça mecanizada. Eles falam muito que a gente ia perder a nossa cultura, né? A nossa origem. E eu acho que foi ao contrário. Isso daí agregou, né? Isso daí fortaleceu mais ainda a nossa cultura. Então, eu creio que o dinheiro, ele não veio para destruir. Ele veio para agregar a gente, para fazer com que a gente se desenvolvesse. Eu acho que a gente tem como missão mostrar isso para o povo branco. A gente não é diferente de vocês. A gente quer algo melhor. Eu, como hoje um responsável pela cooperativa, a minha obrigação é essa, entendeu? Buscar cada vez mais para o meu povo. O que eu gostaria é que os brasileiros todos, principalmente esses zongueiros que são críticos, muitas vezes de boa intenção, entendessem que o que nós estamos querendo, todas as sociedades buscam, é prosperidade. Viver bem. O maior número de pessoas vivendo bem. Viver bem significa o quê? Primeiro, comer. O nosso problema de alimentar os brasileiros e dar a eles uma locomotiva que puxe toda a prosperidade está dada. É exatamente na linha da ciência, da biotecnologia, da produção de alimentos, do uso da terra e da sustentabilidade. Se nós não tivéssemos sabedoria para usar isso, realmente nós vamos ser sempre um país pobre. O paradigma sociológico de Florestan Fernandes, ao colocar as raças em pé de guerra umas com as outras, quer transformar toda a vida social em um grande estado de natureza, condenando indivíduos a uma existência precária como peças de um macabro zoológico humano. A minha filha é do povo Camayurá, ela se chama Caiu Titi Lulu Camayurá. Olha que nome lindo, vou repetir. Caiu Titi Lulu Camayurá. E como ela vem? Ela era uma menina filha de mãe solteira. E havia todo ali um trabalho para que a mãezinha a eliminasse. E sabe como é que é que essas adolescentes matam as bebês quando elas se engravidam fora do casamento? Elas vão para a floresta, muitas vezes sozinhas, elas têm um parto solitário e ela sozinha tem que enterrar o bebê. É uma criança matando uma criança. Mas ela abandona a Lulu na floresta e não mata. Ela não mata a Lulu. E um casal estava por ali e aí eles vão lá, vê aquela nenê, vê que a menina eles levam para outra aldeia. Mas eles não levam a Lulu assim como filha. Eles precisavam de uma menina na família. Para poder trabalhar e fazer o beiju e fazer a comida. E quando o nosso grupo da Tini foi nessa aldeia buscar uma menina cadeirante, o meu grupo viu essa menina. Estava muito doente. E aí o meu grupo pediu também para trazer aquela que estava muito doente. A família permitiu. Então o Lulu vai para a minha casa. E essa decisão demorou três minutos entre eu e o marido. Então eu falo que eu engravidei, gestei e tive um parto em três minutos. E foi a melhor decisão da minha vida. A Lulu mudou a minha vida. Essas crianças são incríveis. Sobreviver a todas as diversidades que essas crianças sobrevivem na floresta. A fome, o frio, o mosquito, a onça, a cobra. Aos ritos. As crianças indígenas são as crianças mais fortes. Elas são extremamente inteligentes. Nós temos uma dívida. Nós temos que proporcionar a essas crianças o direito de estudar. De ter oportunidades. Nós temos gênios nas florestas. Nós temos cientistas nas florestas. Quem sabe nós não temos o próximo presidente da república na floresta. E eles precisam ter as mesmas oportunidades que os nossos filhos aqui têm. A gente criou no Brasil um grande zoológico humano. Pra gringo vir ao Brasil e ver. Olha como este país preserva a cultura. De se ir lá pelados. Dançar pelados pra gringos ver. Com a barriga vazia. Lulu é o maior presente que Deus podia me dar. Lulu mudou a minha vida. Chega de dor. Chega de sofrimento. Chega de lágrimas. É isso. Dois caminhos parecem se abrir para os índios brasileiros. No primeiro, eles continuam sendo representados por terceiros. No segundo, eles passam a assumir o controle do seu destino. Integrando-se à história do país como agentes capazes de decisão. A agricultura tropical sustentável do Brasil é a grande solução do mundo. É aqui que está a grande solução para que o mundo não passe fome. Somos capazes de garantir a segurança alimentar, que é o que agita o mundo de hoje. Assinando agora, você ganha acesso a um filme inédito e exclusivo para membros. O documentário A Esperança se Chama Liberdade traz a história não contada sobre a vida indígena no Brasil. Assine agora por apenas 10 reais mensais e ganhe um filme inédito exclusivo para assinantes. Numa praia do Reino Unido, milhares de peixes aparecem mortos. Na Jamaica, as águas de um rio ficam vermelhas, assustando a população. Nuvens de gafanhotos enormes cobrem o céu da Índia, Etiópia, Uruguai e Argentina, devorando as plantações, ameaçando o abastecimento de comida. Por toda parte, a natureza parece estar enviando sinais de que a interferência humana no planeta está ficando intolerável. Sua preocupação aumenta. Você sente indignação com as pessoas gananciosas que fizeram isso acontecer. Sente pena do nosso pobre planeta ferido, que está literalmente sangrando. E sente uma pontada de desespero. E é tarde demais para o nosso planeta. Mas, será que é mesmo? Os cientistas do país de Gales esclareceram que os peixes encalhados na praia são um fenômeno natural que sempre aconteceu na maré baixa quando os predadores perseguem os peixes até a areia. As águas vermelhas do rio são o resultado da ação de algas que surgem naturalmente quando o nível de nutrientes na água aumenta. E as nuvens de gafanhotos acompanham a história humana desde sempre, com períodos de atividade mais e menos intensa. Como podemos ver, é possível pintar um quadro cataclísmico a partir de algumas imagens, uma trilha sonora adequada e uma voz de criança. As previsões apocalípticas venderam livros, renderam entrevistas em programas da moda, pautaram políticas públicas, elegeram candidatos e trouxeram bilhões de dólares para quem soube aproveitar. Olha, o alarmismo ele é a característica do ambientalismo que é mais religiosa. Muita gente compara, fala que o ambientalismo ele é uma religião secular, uma religião sem Deus, mas que tem todas as características de uma religião, como a ideia do apocalipse, a ideia do pecado original, nós emitimos carbono, nós pecamos, a ideia de culpa, tem aquela ideia assim, muito comum entre os ambientalistas, de que se você agredir a natureza, ela vai se voltar contra você. A imprensa é alarmista, é alarmista, ela não conta o que eu estou te contando aqui, que são fatos, são fatos, eu vi. Você percebe uma certa excitação quando sobe a porcentagem de desmatamento, de incêndios na Amazônia, isso é dado com prazer. O contrário não é noticiado assim. O sobrevoo da Amazônia mostra a você o tamanho da área, como ela é preservada, tudo intacto. É um mundo que é aquilo. Você, ao olhar aquilo, vai sentir vergonha que acreditar que existe uma floresta sendo destruída. Não existe. Eu vejo, eu vi, não existe uma floresta sendo destruída. Existe uma floresta sendo preservada. Olha que, lamentavelmente, a desinformação é a mãe de todas as confusões sobre a Amazônia. A gente tem que estudar geografia e história para começar essa conversa. Se a gente pegar a Europa Ocidental inteira do ponto de vista da sua área, ela cabe no Brasil. Então, começa daí a conversa. Então, nós estamos falando de dimensões que não são dimensões da Bélgica nem da França. Depois, a gente está falando de muitos biomas diferentes. São pelo menos seis biomas que o Brasil tem e muitos sub-biomas e a agricultura se desenvolve bem em alguns deles. No caso das queimadas, a queimada é um tipo de manejo da agricultura de baixa tecnologia. Queimadas legais, permitidas por lei. É um manejo da agricultura de baixa tecnologia e na Amazônia muito mais. A Amazônia tem uma grande parte da sua agricultura de baixa tecnologia, de manejo primitivo. Esse é o manejo dos índios, da coivara, de você queimar a terra para limpar a terra e plantar depois. O satélite que acompanha, que observa, ele não faz distinção entre a queimada legal e ilegal. Ele apenas registra um foco de fogo. E isso é uma queimada. Você pode dizer, olha, isso aqui é legal, isso aqui é ilegal e você pode dizer que é tudo criminoso. da mesma forma o desmatamento. O Brasil tem mais de 66% das matas nativas preservadas. Dois terços do Brasil está preservado até hoje. 66% ainda são com florestas nativas do tempo de Adão e Eva. Está exatamente como o Pedro Álvares Cabral encontrou quando chegou. 66%, dois terços. Se você fizer a mesma comparação com o continente europeu inteiro, ele tem 1% de como era quando o Império Romano estava lá. Nos Estados Unidos, 19%. O Brasil, de novo, 66%. O governo pode ser acusado de vários erros, está certo? Pode ser. Ele não consegue explicar a Amazônia. Ele entrou por uma rota de confronto, por uma rota que ao invés de explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo, é simplesmente uma rota de conflito e que gera nas pessoas uma desconfiança de que ali há alguma culpa. Mas, nem há um desmatamento fora de controle na Amazônia, como se espalha por aí, não há isso. É impossível. Sabe por que é impossível? O estado do Amazonas tem quase 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. Mais de cinco vezes a Itália e mais de três vezes ou quase três vezes a França. O estado do Amazonas, se você for reunir o que tem de agricultura, de pecuária, de infraestrutura, de cidades, tudo isso não chega a 3% do território. Você tem, portanto, mais de 97% do estado do Amazonas coberto de vegetação nativa e não tem como isso ser alterado. Então, o seguinte, não, mas 80%, mas tem 20% que pode ser desmatado. Não. Porque se você for ampliar qualquer coisa de agricultura e pecuária, você vai ter que reservar 80% de proteção. Então, nós estamos falando aqui de tudo que o Brasil produz, é 9% do território. Estamos falando de soja, de milho, de café, de laranja, de cana, de algodão e assim por diante. De todas as frutas, de todos os legumes e tudo. Todas as plantas cultivadas no Brasil, todas, de alface e eucalite, tudo que se planta no Brasil, ocupa 9% do território nacional. 9% do território. Você pega um país como a Holanda, que tem mais de 60% do território ocupado por cultura agrícola. Você pega um país como a Irlanda, como a Holanda, a Alemanha, mais de 50%. então, os Estados Unidos, a gente já falou, 40%. É isso que está às vésperas de um desmatamento, de uma savanização, como essas ONGs e pseudocientistas espalham por aí? Não, isso é coisa desonesta. Isso desautoriza, inclusive, as pessoas que usam essa expressão a serem portavozes da proteção da Amazônia, porque isso é mentira. Como é que você vai transformar em savana um estado como o Amazonas, que tem 97% de área de floresta? O Amapá, que tem 80% de área protegida por terra indígena ou de parque? Roraima, que tem 70% de terra indígena ou de parque. Olhem no mapa. Sim, eu voei toda a forma à Amazônia, took 5,5 horas em um avião de voar. É quase o que voar de Chicago para São Francisco. É quase o mesmo. As pessoas não entendem o quão grande o Brasil é. Essa é uma afirmação que acaba um pouco com essa boba discussão que estão fazendo que o Brasil cresceu a sua produção à custa dos seus recursos naturais. É mentira. O Brasil cresceu a sua produção porque ele soube recuperar um bioma degradado que é degradado aqui na África e na Ásia. Lá tem Cerrado também. mas se a preocupação com o meio ambiente não explica a marcação cerrada que o Brasil vem sofrendo, o que explica? Em 2009, tivemos uma pista dessa motivação no documento Farms Here, Forest There. Fazendas para nós, floresta para eles. que era um trabalho que era um trabalho da Associação dos Fazendeiros Norte-americanos. Eles contrataram uma equipe muito competente que tinha servido ao governo Clinton lá no tratado de Quioto, Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, florestas lá. Que é o quê? Uma orientação para o governo norte-americano pressionar a produção agrícola brasileira com uma espécie de tributo ambiental. Ou seja, criar uma legislação tão forte que gere um custo para a agricultura brasileira. Onde os Estados Unidos demonstram o quanto eles ganham enquanto a gente preserva. Porque eles produzem, eles exportam, eles não têm nosso produto como concorrente no mercado externo, principalmente o mercado asiático que é um dos maiores. A estratégia é o financiamento de ONGs e de organizações que pressionam o governo e a mídia pela aprovação de leis que impeçam o aumento da produção brasileira. A proposição do estudo é clara. Aumentar a proteção às nossas florestas significa prejudicar a produção do Brasil e, consequentemente, beneficiar a americana. No ano 2000, a agricultura brasileira exportou 21 bilhões de dólares. 20,6. 21 números redondos. No ano passado, 20 anos depois, 100,8 bilhões de dólares. Cinco vezes mais em 20 anos. Nesse período, nós tivemos aquela crise financeira de 2008, 2009, 2010, em que o comércio mundial despencou. O agro brasileiro, não, cresceu cinco vezes. O que é isso? Eficiência, competitividade, competência. Se você aumentou as exportações, alguém perdeu o mercado. Quem perdeu o mercado não ficou feliz com você. Mais recentemente, isso já em 2017. Eu não era mais ministro, mas participei de um jantar na embaixada da China. Estava lá o presidente da Câmara, na época o Rodrigo Maia, e o representante do governo, que era o governo do Michel, Michel Temer. E o embaixador puxou o celular, mostrou, disse, olha, ministro, falando comigo, a China vai depender cada vez mais do Brasil. Eu entendi o que ele queria dizer, mas eu disse, fale aí para o presidente da Câmara, embaixador. O que ele queria dizer é o seguinte, é que a segurança alimentar da China dependia cada vez mais do Brasil, da nossa produção de grãos e de proteína. Então, essa é a força do Brasil. Isso gera um desconforto lá fora, do ponto de vista comercial. Sempre gerou e gera cada vez mais. O mundo hoje depende do Brasil. Eles ficam loucos de raiva com isso. e aí começam a jogar pedra. O problema do desmate é um problema de crime, não é do produtor. Ninguém desmata a Amazônia para produzir um grão de soja. No Brasil, uma única safra basta para alimentar cinco vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz em um só ano o suficiente para um bilhão de pessoas. O que é que isso incomoda os produtores americanos e europeus? Incomoda da seguinte forma. Primeiro, o Brasil tem uma agricultura muito competitiva. Então, vai subtraindo o mercado dos americanos e europeus. Esse é o primeiro problema. Você subtrai mercado da carne, da proteína, do grão, do milho, da soja. Qual o segundo problema? O segundo problema é que, além de subtrair mercado, você derruba o lucro. Por quê? Porque com preços melhores, você derruba os preços internacionais. Então, o americano, agricultor americano e europeu olha e diz, olha, esses caras já me tiraram a parte do mercado. Agora, eles estão derrubando a minha lucratividade, porque estão derrubando os preços. e o terceiro problema, o governo americano, francês, holandês, olha e diz o seguinte, estão obrigando a gente a gastar mais com subsídio. Você entendeu como é que se integra a ideia de que a agricultura brasileira prejudica a agricultura europeia e americana? Por causa disso, tira mercado, reduz lucro e aumenta o subsídio que eles são obrigados a oferecer. Então, diante disso, eles vão para cima mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Quando a gente alega que essa agricultura é uma agricultura que não é benéfica para o meio ambiente, na verdade, a gente está observando o exercício de interesses protecionistas, anticompetitivos, com o argumento de que seria um problema ambiental. Na verdade, não é. Em junho de 2019, depois de 20 anos de negociações, um acordo de livre comércio entre a Europa e o Mercosul foi assinado. Seria o maior acordo na história da União Europeia, economizando cerca de 4 bilhões de euros em tarifas para os exportadores. Mas, graças à interferência de países como França e Irlanda, talvez o acordo nunca entre em vigor. A estridência francesa foi tanta que a revista Forbes publicou uma matéria chamada O Veto de Macron ao Mercosul, perguntando se os incêndios na Amazônia são, na verdade, uma cortina de fumaça para o protecionismo. Só a França recebe 7,35 bilhões de euros em subsídios por ano, mais do que qualquer outro país. Ninguém quer perder esse subsídio. E Macron começou a ser pressionado pelos agricultores franceses na questão do acordo com o Mercosul. Os agricultores franceses recebieron o sábado com silbidos ao presidente Emmanuel Macron, que visitava o Salão de la Agricultura de Paris. Os produtores se mostraram preocupados por um possível acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os ganaderos franceses temem em particular que a Europa importe mais de 70 mil toneladas anuales de carne bovina sudamericana. Por que os franceses entraram? Para proteger seus agricultores ineficientes ele recebe tanto subsídio do tesouro dos países europeus que, para ele, o mercado é uma coisa secundária porque, independentemente do preço do que ele produz, o governo vai garantir a diferença. Garante o preço do leite, garante o preço da vaca, garante o preço da beterraba, da uva, do queijo. Tudo isso é garantido pelo Estado com o subsídio. O americano vai no mesmo caminho. Aí entra uma agricultura tropical baseada em disponibilidade de terras, de água e de conhecimento de tecnologia fornecida pela Embrapa. Com uma classe de produtores bastante experiente que vai expandindo a produção numa área nova que é o Cerrado. Quem briga com a gente não são países, são empresários, são comerciantes, disfarçam-se, né? Pela conversa do seu, do presidente, etc. Mas a competição se dá entre empresas, as empresas brasileiras de alimento passaram a se tornar muito competitivas, oferecendo um bom produto por preço mais barato que os nossos concorrentes. Carnes, por exemplo, carne de gado, carne de frango, agora carne de suíno, fora grãos. O Brasil, hoje, coloca uma carne de qualidade muito mais barata lá na Europa do que a carne que eles costumavam comprar, que era da Irlanda. Você acha que o produtor irlandês está feliz com esse crescimento do Brasil que consegue produzir uma carne melhor que a dele num custo muito menor e a carne chegar na Europa ainda competitiva? Não tenha dúvida nenhuma que eles vão para cima. Eu vi uma vez lá numa cidade dos Urais, na Rússia, estava vendo uma reunião dos BRICS e a presidente Dilma foi ter uma conversa com o presidente Putin da Rússia e eu acompanhei a conversa. E lá, pelas tantas, ele diz, olha, Dilma, nós vamos ampliar os nossos contratos de fornecimento de alimentos com o Brasil e com a Argentina, porque nós não queremos depender de segurança alimentar de países que submetem a Rússia a sanções. Então, não pode ter ingenuidade e achar que não tem problema. Ah, vai ser ocupação militar? Não. É uma ocupação diferente. A ocupação é ocupação econômica, é você imobilizar o patrimônio, a fronteira agrícola, a fronteira mineral. Essa aqui é a situação que está em jogo, na minha opinião, ali na Amazônia, que vai dar muito trabalho ao Brasil, trabalho diplomático e trabalho na área de defesa também. Em 2016, um relatório do Programa Ambiental da ONU já apontava. Metade da terra protegida na América Latina e Caribe fica no Brasil, que é a maior rede de área terrestre protegida do mundo. Um relatório da OCDE afirma. O Brasil se tornou um dos maiores contribuintes no aumento de áreas sob proteção ambiental. Entre 2003 e 2008, foi responsável por mais de 70% das novas áreas terrestres colocadas sob proteção. e em todos os comparativos ambientais, o Brasil se sai melhor que os países que querem ensinar a conservar a natureza. O Brasil estava sendo sabotado economicamente com a desculpa de proteger o meio ambiente. Aqui foi cortada uma cena que está presente apenas na versão estendida. Assine por apenas 10 reais mensais e libere agora este conteúdo. Lembrando de previsões que falharam, de outras gretas com as mesmas mensagens e de outros apocalipses que não aconteceram, das famílias prejudicadas em sua subsistência, os índios removidos de suas terras, as crianças enterradas nos infanticídios, o país impedido de progredir, a fome supostamente combatida, os adolescentes prejudicados psicologicamente, a mídia dando capas de jornal ao alarmismo. Todos receberam a mesma resposta. É pelo bem do meio ambiente. E os autores dessa resposta nunca deram um bom exemplo na preservação de seus jardins e que tem muito dinheiro a ganhar com a pobreza de seus vizinhos. O jardim sempre foi uma metáfora para nossas vidas. Afinal, o homem faz parte da natureza. Ao mesmo tempo em que é filho dela, transforma-a sob a influência de seus talentos. assim como um joanheiro encontra uma pedra bruta e ele lapida aquela pedra e com isso ele valoriza a pedra, assim também o homem é chamado a contribuir com a obra de Deus e ser o jardim de Deus. Nós somos filhos de Deus, as obras-primas são netas de Deus. Ao tratar a natureza como se fôssemos superiores, podemos ter o mesmo destino tirânico da antropologia que separou os índios dos brancos que separou a floresta do homem do campo. Então você tem uma situação única no Brasil e você está tomando uma posição de liderança. Todo o Brasil está em um clima bom e quente, em que é fácil crescer coisas. Você tem que dizer ao mundo o que você está fazendo, mostrar o verdadeiro do que você está fazendo. é aqui que está a grande solução para que o mundo não passe fome. É muito difícil que a gente seja um país produtor de computadores e tecnologia de informação. Nós estamos muito atrás de outros que estão muito na nossa frente. Na agricultura é onde está essa oportunidade de se ficar na frente de todo mundo. E não é porque a gente tem só terra, água e gente, é porque a gente tem conhecimento técnico. Então, esses três temas, terra disponível, tecnologia e gente, somados, em outro país grande tem. E o Brasil tem. Você planta soja, tira soja, planta o milho, tira o milho, põe o gado, tira o gado, volta com a soja, se você quiser, você faz. Você não para de produzir o tempo todo na mesma área. É para fazer três safras no ano. A agricultura tropical sustentável do Brasil é a grande solução do mundo. Do que que viveria o resto do mundo se não fosse a agricultura brasileira? Havia fome. A área cultivada nos últimos 20 anos, 30 anos, aumentou em cerca de 27%. A produção aumentou quase 300%. Então, a segurança ambiental é a base da estabilidade social e política de um país. Acabar com a fome no mundo e, com isso, garantir paz no mundo. E é um conhecimento que outros países não podem usufruir porque não tem o mesmo clima que a gente tem. Então, nós podemos ser e seremos. a escrita nas estrelas. O campeão mundial da segurança alimentar e o campeão mundial da paz. Esse é o maior desafio que a geração de vocês, jovens, tem para resolver. E conte com os velhos para isso. Vamos ou não vamos ter segurança alimentar? e... o campeão mundial da segurança alimentar? Música 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 Se você gostou do filme, então continue assistindo esse vídeo, pois nós temos uma novidade. Acabamos de lançar o primeiro filme exclusivo para os nossos membros assinantes diretamente em nossa plataforma. A Esperança Se Chama Liberdade mostra a história não contada sobre a realidade indígena brasileira. Um filme produzido exclusivamente com depoimentos indígenas, sem nenhuma interferência de outras etnias. É uma prova de que a situação vivida pelo indígena no Brasil é amplamente abafada e escondida. Para acessar o conteúdo, basta se tornar um membro da Brasil Paralelo. A sua assinatura é fundamental para apoiar o nosso trabalho e ainda libera a versão com cenas inéditas da produção Cortina de Fumaça, junto com todas as entrevistas exclusivas. Mas atenção, essa promoção é válida por tempo limitado. Agora, fique com o trailer oficial do documentário exclusivo A Esperança Se Chama Liberdade. A Terra é a Mãe. É para dar vida, ser autossustentável, ser independente. E hoje, muitos dos povos indígenas se sentem justiçados no seu próprio território. Existem muitos povos indígenas que querem desenvolver atividades econômicas dentro dos seus territórios, porém não têm voz. Quando eles criaram a própria Constituição de 88, talvez não imaginaram que um indígena um dia ia desenvolver, ia estudar. E hoje, para você produzir na sua própria terra, você tem um monte de lei que atrapalha o indígena a trabalhar. Não podemos ficar também nessa vida rudimentares. Como que a gente vai parar tendo esse desenvolvimento ao nosso redor? A necessidade do índio brasileiro, tirando os índios isolados que vivem só da floresta, ele é como se fosse a vida de qualquer brasileiro. Proibir 100% uma atividade econômica dentro da comunidade é como se fosse matar o índio. Antigamente, a guerra do indígena é flecha e espada. Então, hoje, a defesa da comunidade indígena é preto no branco. Para acessar todo esse conteúdo, basta realizar a sua assinatura por apenas R$ 10,00 mensais. E caso tenha alguma dúvida, eu tenho um conselho. Prossiga com sua compra, confirme a assinatura e consuma todo o conteúdo. Isso mesmo. Assista o documentário exclusivo, a versão estendida do filme A Cortina de Fumaça, e veja todas as entrevistas. Você tem 7 dias para ver absolutamente todo o conteúdo disponível no seu plano. Se você não gostar, ou caso se arrependa da compra, basta enviar um e-mail dentro desse período. Nós devolvemos todo o seu dinheiro. Sem call center ou burocracia. Um único e-mail e pronto. Essa proposta é a prova máxima do quanto confiamos em nosso conteúdo. Se ainda não ficou convencido, confira nossa avaliação no site Reclame Aqui. Somos uma das empresas mais bem avaliadas no site. Isso porque nós damos a devida atenção para os nossos membros assinantes. Confirme agora sua assinatura e aprenda com o nosso conteúdo exclusivo. Nós contamos com você e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho